Vem, vem Beda, vem, vem a água, vem, vem, vem negona, vem mô, vem mô, vem, conhecendo a água, tá nem gelado, hein Beda, vem, olha aí, quem disse que não vem, olha aí, olha aí, agora vai fazer a festa, agora vai fazer a festa, agora vai fazer a festa, tá nem gelado, tá nem gelado, tá nem gelado, tá nem gelado, tá nem gelado. Tá nem gelado. Obrigado.